Muito tempo de batalha, se essa música não fizer sucesso, eu prefiro vender gás, ok? Botão, 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 botão Dormiu fora ontem, dormiu fora hoje Youtube pequeno, já ta bagudinho Botamo! Botamo! Todo mundo botamo! Que não causareça, solta-se mentir! Botamo! Todo mundo botamo! Botão, todo mundo botão Botão, todo mundo botão Botão, todo mundo botão Botão, todo mundo botão Cafosa, vrejemos e adiciente Vem mudar o nosso consciente Sou oada poras as da voz Antes deутar, caramba, show